O moleque brabo chegou Ela veio toda na maldade Jogando o bumbum daquele jeito E no baile funk é destaque Desconheço o bumbum tão perfeito Vai e joga de vagar, vem e joga de vagar Só pra me provocar, menina Vai e joga de vagar A partir de agora, cê vai curtir Maredão, dois dias Segura Vai e joga de vagar, vem e joga de vagar Só pra me provocar, menina Vai e joga de vagar, vem e joga de vagar Quero ver bolar por cima Vai e joga de vagar, vem e joga de vagar Só pra me provocar, menina Vai e joga de vagar, vem e joga de vagar Quero ver bolar por cima Esse é o big de bargem alta, hein? Esse é o big dos filhos do santo Você tá curtindo o paredão? Dois dias Faz a peta, segura E se é fechap, fechap Fechap, fechap Jogando o bumbum daquele jeito E no baile funk é destaque Desconheço o bumbum tão perfeito Vai jogar de lagar, vem jogar de lagar Só pra me provocar, menina Vai jogar de lagar, vem jogar de lagar Quero ver voar por cima Vai jogar de lagar, vem jogar de lagar Só pra me provocar, menina Vai jogar de lagar, vem jogar de lagar Quero ver voar por cima Vai jogar de lagar, vem jogar de lagar Só pra me provocar, menina Joga devagar, vem, joga devagar Quero ver boar por cima Esse é o bico de imagem alta, hein? Esse é o bico dos filhos do santo Esse é o bico de imagem alta, hein? Esse é o bico dos filhos do santo Esse é o fichap, 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 fichap